Seja muito bem-vindo a Como Jogar Hearts of Iron 4. Nesse episódio eu quero continuar abordando o avião. Eu já expliquei, então essa daqui é a parte 2. Caso você não tenha visto, olha alguns vídeos atrás que vai estar aí. Eu vou deixar na descrição também. Mas eu quero mostrar agora um pouco do que você vai fazer no avião. Eu estou aqui com a Alemanha em 1939 no cenário Blitzkrieg. Eu já organizei todo o exército. Caso você não saiba fazer isso, não saiba nem como jogar direito. Eu já expliquei, eu já expliquei tudo sobre o combate terrestre. Não tudo, mas boa parte para você conseguir vencer. Então eu só apliquei o que eu já ensinei e a gente está nessa situação. Já expliquei como você vai construir os aviões no vídeo passado. Mas eu fiz aqui um novo, que é o avião bomba. Mas não é esse tipo que você está pensando. Um que só solta mesmo, não o que é a bomba. Nele eu coloquei 2 Small Bomb Bay. E uma Bomb Lock. E só. E um motorzinho nível 3 e está ótimo. Avião de bombardeio necessariamente não precisa ser forte. Ele só precisa soltar umas bombinhas. Aviões também são extremamente caros. Caso você nunca tenha percebido. Mas, dá uma olhada. O custo de produção do FW 190. Que é o nosso avião que a gente vai mais usar. E com certeza ele vai tomar bastante dano. É de 30. Um caminhãozinho, por exemplo. É 2.50. As nossas armas. É 0.50. Uma artilharia, com certeza deve ser a coisa mais cara. É 3.50. Viu como um avião é extremamente caro? Avião é muito caro. É muito caro. É bem mais caro que tanque. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Para não perder seus aviões de bobeira. Porque eles são extremamente difíceis de ficar fazendo. Basicamente, estamos quase entrando na guerra. Agora, o que eu vou fazer vai ser clicar nesse aeroporto. Eu já expliquei também o que cada aeroporto faz. O que cada coisa aqui faz. Então, esse aeroporto aqui tem bastante capacidade. Eu vou pegar ele, então. Eu vou adicionar. Primeiramente, eu vou adicionar nossos caças. Para adicionar nossos caças, eles ficam aqui que são os Fighters. Eu vou adicionar todos. Porque é o que tem. E olha que a Alemanha é o que mais tem avião no começo. Então, é normal você ter vários tipos de aviões diferentes. Mas, mais para frente do jogo, você consegue especializar mais do mesmo tipo. Mas, agora você tem bastante de vários tipos mesmo. Então, fica tranquilo. E agora, eu quero vir... Eu queria colocar ele em outro lugar. Eu vou colocar ele aqui em Konigsberg. Close Aerial Support. Isso aqui significa que é avião de bombinha. Você pode vir pelo símbolo aqui também. Está vendo? Colocando, eu vou colocar os aviões aqui. Mas, eu não vou colocar os bombardeiros ainda. Eu vou esperar para ver se a gente vai ter o quesito aéreo corretamente. Eles já estão prontos aqui. Acho que está tudo certo. Essa guerra aqui, eu não vou ruxar como eu já fiz. Quando eu fiz um vídeo de como você vai e pode ganhar os aliados, dominando toda a Europa rapidão. Eu não vou fazer aquela estratégia. Porque eu quero mostrar mais o combate aéreo. Certo. Começamos a guerra aqui. Eu deixei para avançar no modo lento mesmo. E agora, eu vou dar uma explicada. Nesse modo de tela avião, você pode se... Você sempre vai ver três cores. O vermelho, o amarelo e o verde. Caso não esteja aparecendo, é porque o seu jogo está abogado. Esse é um bug recorrente. Você vai ter que reiniciar ele para aparecer essas cores. Porque é muito difícil você não ver essas cores. Bom, onde está vermelho, significa que há presença de aviões inimigos. Eu posso fazer várias coisas para isso ou apenas ignorar. Vou explicar. Abrindo essa tela aqui, você vai ter basicamente toda a situação aérea. Do lado esquerdo, vai ter os nossos aviões caças. Que são os aviões que combatem aviões. Vai ter os aviões de suporte terrestre. Que vão ajudar as tropas a bombardear os inimigos. Aqui vai ter os bombardeios estratégicos ou táticos. Que serão designados bombas para prédios e infraestrutura. E aqui são nossas antiaéreas. Isso daqui é nossa detecção aérea. Basicamente, é o tanto que a gente consegue ter noção dos aviões que estão na área. Para aumentar isso daqui, precisamos colocar radares. Aviões de scout na área. E também, de preferência, o território for nosso terrestremente. Aqui é a nossa eficiência de missão. Como não temos nenhum avião designado aqui, significa que a gente tem uma eficiência de 100%. Indo para o lado direito, que são os nossos inimigos. Percebemos que eles têm 24 bombardeios que o foco é destruir nossos prédios. E aqui dá para ver basicamente um combate. Mas aqui não está mostrando nada por enquanto. Eu posso fazer várias coisas aqui. Eu poderia pegar os meus aviões, colocar eles no modo interceptação e jogar ele aqui. Pegar mais um avião, colocar no interceptação, jogar aqui e passar para esse aeroporto quanto mais perto. O aeroporto tem toda essa área amarela. Não adianta nada eu colocar o cara para trabalhar aqui se essa área não vai pegar. Agora, aqui na Polônia, aqui sim vai mostrar bem mais coisas. Aqui a gente tem 1.300 caças, lutadores contra aviões do nosso lado versus 176 contra o deles. Obviamente a gente vai massacrar por quantidade e qualidade. Aqui embaixo temos os nossos inimigos. Colocando o seu mouse aqui em cima, a gente vai ter basicamente quantos aviões estamos perdendo por dia. E aqui vai ter o relatório, que é a nossa defesa aérea é menor que o ataque deles, mas a nossa agilidade e velocidade é maior. Isso significa que a gente está certo. Agilidade e velocidade para um avião é bem mais importante que a sua defesa. Isso daqui significa... Se você estiver jogando em português vai ser mais fácil, porque eu deixo em inglês mesmo. Isso daqui são quantos aviões a gente está conseguindo interromper a sua missão atual. Podemos ver que tem 36 aviões de bombardeiros participando desse combate, que possivelmente estão tentando atacar minhas tropas ou atacar minha infraestrutura, porque o tático pode fazer esses dois. Já expliquei no vídeo passado. E a gente está impedindo 87% deles de cumprirem a sua missão. E aqui significa quanto dano a gente tomou pelos bombardeiros inimigos que atacam as nossas tropas. Parece complicado, mas isso aqui é super simples. Entrando nos detalhes, depois a gente vê isso, por enquanto ainda não carregou nada. Agora o que eu vou fazer aqui é pegar nossos aviões, definir eles como suporte aéreo aproximado e vou jogar eles para cá, porque o tamanho aqui está muito pequeno. E eu vou parar os combates, porque eu não quero avançar, eu só quero mostrar como funcionam os aviões. Bom, tudo analisado. Agora a gente pode ver que os inimigos colocaram mais aviões para atacar aqui. Agora está com 102 bombardeiros. Colocaram caças para atacar os meus e também colocaram suporte aproximado para atacar minhas tropas no chão. Eu estou perdendo aqui, porque obviamente são muitos aviões só para a gente, só para os nossos 100. Mas eu não vou colocar mais, porque a gente precisa atacar a Polônia. Aqui, a situação aqui está bem equilibrado, os combates logo começarão. Mas agora mostrando aqui. Eu vou mostrar mais ou menos como funciona por ataque simples. Eu vou mandar as tropas avançarem aqui. Ó, quando vocês entram no modo batalha usando aviões, ele vai mudar um pouco. Aqui em cima vai aparecer todo esse texto. Se você quiser ler, pode ler, mas basicamente ele está falando Quanto de organização o seu inimigo perdeu, quanto de força ele vai perder e quantos aviões nossos eles conseguem derrubar usando as antiaéreas deles. Mas você pode ver pelos números também. É porque as tropas da Polônia são extremamente fracas, então é bem fácil de atacar eles. Mas basicamente, os nossos tem 32 bombardeios participando desse combate. Eles deram 8 de dano na organização, que é aqui. Parece pouco, mas não é. Eles tem 60, a gente já deu 8. E quanto mais tempo a batalha continuar, mais dano a gente escala. E demos também 5 de dano na força dele, que basicamente são os equipamentos Elman Power, que eu já expliquei isso também. Ó, atacando aqui, eu já mando atacar outro lugar. Eu também sempre presto atenção aqui em cima para ver se a gente não está perdendo nenhum combate. Vou continuar avançando aqui embaixo. Analisando novamente aqui, percebemos que eles estão realmente tentando defender com tudo que eles têm. Eles têm bastante avião aqui, eles estão colocando muito avião. Tem duas antiaéreas. E aqui, a gente mudou novamente. Aqui, é basicamente o relatório dos aviões deles. Significa que o nosso ataque é maior, a nossa atividade é maior e a nossa velocidade é maior. É tudo perfeito, nosso avião é muito melhor que o deles, porque eles estão usando aviões antigos. E aqui, é quanto de dano a gente já deu nas divisões terrestres inimigas. Também, entrando no mapa aéreo, aqui você vai poder ver em quais batalhas os aviões estão participando. Se existe esse símbolo de avião, significa que os aviões estão participando. Ó, entrei nessa batalha aqui, e os inimigos estão tomando menos 30% de bônus na sua defesa por causa da nossa superioridade aérea. Só de a gente ter a superioridade aérea, já ajuda. Às vezes você nem precisa ter realmente os bombardeiros pra atacar eles no chão. Mas aqui ó, aqui sim, já é uma amostra boa. Demos 21 de dano na organização. A organização deles é 56. Basicamente a gente quase eliminou metade da organização deles só com avião. O avião é consideravelmente forte, porque ó, uma divisão nossa bem descansada consegue atacar duas deles. Obviamente essa aqui tá em combate, então vai ter um debuff. Mas ela até recuou. Tudo isso por causa dos aviões. Aqui já deu 45 de dano na organização deles. A organização dele aqui tá alta, porque possivelmente uma tropa entrou... Aqui ó, quando os personagens estão se movendo, significa que ele vai entrar aqui e outros vão sair. Pra ajudar aqui, eu posso vir aqui e defender. Essa maneira que eu tô fazendo aqui ó, é obviamente não tão eficiente, porque eu só quero mais mostrar os combates dos aviões. Quanto mais tempo passa, mais dano os nossos aviões eles vão dar. Já conseguimos avançar aqui. Se eu colocar aqui... A gente sempre dá uma olhada no modo estratégico pra gente ver. Aqui, clicando em detalhes, agora a gente já vai poder ter uma noção maior do que tá acontecendo. A gente perdeu 38 caças lutadores. E eles perderam 98, então a gente tá num ganho até que bom. Perdemos 3 caças de suporte, eles perderam 19. A gente interrompeu muitos bombardeiros inimigos deles. E eles não interromperam nenhum nosso. E a gente já bombardeou muita tropa. Aqui ainda estamos ganhando. Está consideravelmente bem. Agora eu vou colocar aqui pra avançar. Pra mostrar que também, a gente não precisa só atacar devagarzinho os aviões. Eles correspondem em batalhas automáticas também. Aqui a batalha tá continuando. Aqui os aviões estão participando. Aqui os aviões já estão participando. Não vão ser em todas as batalhas que os aviões vão participar. Por causa que basicamente tem um cálculo que o jogo faz. Que é tipo uma divisão, dois aviões participam. É um cálculo basicamente dessa maneira. Eu não sei bem o cálculo exato. Mas você pode ver só pelo símbolo do ataque e defesa. Aqui significa que o avião tá participando. Aqui significa que ele não tá participando. Lugares que o avião tá participando pode ver que vai ter uma chance muito maior deles quebrar. Uma divisão quebra duas. Tranquilo. Muito dano. Acabou de acontecer um evento que a gente acabou de liberar um ass. Os ass são como se fosse pilotos renomados que já se provaram em combate. Mas se a gente clicar nesse símbolo aqui. A gente vai ver que tem alguns carinhas que já liberaram. Se a gente colocar ele pra pilotar esse avião. A gente vai ganhar todos esses bônus. E é só deixar eles pilotando aí também. Não tem muito o que se fazer. Mais um piloto A foi promovido. A gente pode vir aqui. Pra ver se ele já tá alocado. Tá alocado. Não parece que meus aviões estão ajudando. Mas eles estão sim. Pois a divisão que eu tô usando é uma básica que eu já mostrei como fazer. Que ela não dá quase dano nenhum. O que realmente dá no dano aqui são os aviões. Ó. Já deu uns 57 de dano. 21. Aqui a gente tá defendendo. Então não vai tomar dano. Aqui eles deram muito dano na gente. Precisamos tomar cuidado com isso. Aqui não tá participando. Aqui também não. E aqui também deu muito dano. Se a gente quiser ver o dano total. A gente pode vir aqui. E ver que já deu. Mais de 380 de dano. Aqui também. Podemos perceber. Que a nossa detecção aérea tá baixa. Porque a gente. Não tem avião scouter. E é bem difícil colocar avião scouter no meio do combate. Já que eles terão bem aniquilados fácil e rapidinho. E eles também servem mais pra gente pra ajudar os bombardeiros. Estratégicos de prédios. A nossa eficiência de missão. Tá meio baixa por causa da chuva. O clima também atrapalha. Eles colocaram bastante avião. Mas eles estão perdendo consideravelmente. Tipo. Só imagina a escala da batalha. Imagina a gente. A gente tá perdendo 64 aviões por dia. E eles estão perdendo 150. É muito avião. E avião é extremamente caro. Caso você quiser ver como você está. Você entra aqui na sua produção. E vê que a gente tá com uma falta de 186 aviões. E uma falta de 18 bombardeiros. A gente tá faltando muito bombardeiro. Acabei de olhar aqui novamente. Tá faltando os dois. Se a gente não começar a ganhar guerra logo. E produzir mais. A gente vai acabar faltando avião. Olha, novamente temos já 40 de dano na organização deles. E a gente também tá acabando com os equipamentos. Porque quanto mais dano a gente dá na força. Mais equipamentos eles perdem. E como a gente já tá em guerra. É difícil ficar repondo equipamento com tanta facilidade. Eu vou embolsar eles aqui. Nossos aviões não estão participando. Não tem. O que eu posso fazer pra ajudar. É selecionar os aviões. E colocar eles aqui em cima. Pra seguirem o general. Com isso eles vão se espalhar. E ajudar mais os combates. Tipo, caso você tiver num fronte gigantesco. Como a União Soviética. Você usa essa opção. Pros aviões seguirem o seu general. Em aeroportos mais pertos. Fica bem mais prático. Do que você ficar tendo que mover manualmente. Eles também mudam a missão. Em alguns lugares. A gente vai dar muito mais dano. Na força deles. Porque como eles estão bastante forte. A gente tá pouco dano na organização. Mas os nossos caças. Começam a destruir os equipamentos dele. O que pra Polônia. É sentença de morte. Sempre verifiquem também. Se vocês estão ganhando. Porque se não. Vocês vão ter que colocar mais caça. E também verifiquem. Se eles estão morrendo. Pelo menos o dobro dos seus. Porque se não. É um gasto muito grande. Já que a gente tá sozinho. Contra toda a Europa. Em batalhas como essa. Mesmo que pareça. A gente tá perdendo. Nossos aviões. Eles começam a estacar. Muito dano nele. Quanto mais o seu avião participar. E quanto mais longo for a batalha. Mais dano o inimigo vai tomar. Olha como vai escalando o dano. Bem mais rápido. Já perderam. Já perderam 70 de organização. 50 de força. 80 de organização. E vai subindo. Vai subindo. 90 de organização. Até que eles vão cair. Caíram. Aqui em cima. Também vão cair. E com isso. A Polônia. Capitula. O que que a gente faz agora. Quando. O país capitula. A gente reorganiza. Tudo. Aqui pro meio. Pelo menos pro meio do seu país. Só pra gente replanejar. O que eles vão fazer. O suporte aéreos. Eu vou remover eles. Porque por enquanto. A gente não tá em luta. E vou colocar eles pra. Metade da. Interceptação. E clicando S. Metade. Das propriedade aérea. Vou colocar uns. Também aqui. Com isso. A gente recupera. Nosso território. E começa. Aqui começou uma batalha aérea. Muito intensa. O que eu vou fazer então. É mandar os aviões pra cá. Aqui são. Aqui tem. Basta pouca coisa. Não preciso segurar tanto. Aqui começou uma. Uma batalha aérea. Bem intensa. 1400 aviões. Contra 700. E muito bombardeiro. Aqui. Os nossos. Vão combater isso. E aqui sim. Vai se tornar uma batalha aérea. Bem difícil. Por dia. A gente tá perdendo. Bastante. Mas eles estão perdendo o dobro. E é isso que você tem que seguir. Mas. Esse tutorial. Fica por aqui. Qualquer dúvida que você tiver. Põe aí nos comentários. Que eu te respondo. E também. A gente habilitou. A opção. De seja membro. Com isso. Ganha acesso. Antecipado. Ao discord. Do canal. Que já tá pronto. E também. Você tem acesso. A uma semana. Antecipada. De vídeo. Então. Vem se inscreva. Que a gente tem que tentar. Pegar. Pelo menos mil inscritos. Esse ano ainda. É isso. E falou. Tchau. Tchau.